O evento principal é Pereira e Re... Alexander Volcanovic, UFC 307 em Salt Lake City, bebendo principal da noite, Alex Pereira e Khalil Huntry. Quanto de favorito Pereira é? Quero dizer, óbvio que ele vai ser o favorito, porque Pereira é a aposta mais segura. Acho que hoje Alex Pereira é a aposta mais segura do mundo. Mas isso se trata em GMMA, não é mesmo? Huntry tem as mãos pesadas, ele é poderoso com os golpes. Eu acho que ele vai querer trocar com Alex. Ele não precisa se preocupar porque acho que não vai ter nenhum peso sobre ele. Khalil Huntry não tem nenhum peso sobre ele, sobre seus ombros nessa luta. Eu não sei se isso é o correto, é o mais certo, porque Pereira é o cara da luta em pé. É como se fosse quase uma obrigação, um dever você não ficar ali com ele. Mas ao mesmo tempo, você pode se arriscar. Alguém como Pereira... Veja bem. Ele é alguém que gosta de se arriscar. Pereira gosta disso, ele é do alto risco. Ele gosta de atrair você para que ele possa contra-atacar, entende? Ele luta perigosamente. E ele é muito bom nisso. Esse cara é muito bom nisso. Mas sempre haverá brechas. Ouça. Sempre haverá brechas. E alguém como Khalil, mesmo sendo um grande azarão, pode conseguir encontrar essas brechas. Ele é perigoso. Ele é perigoso o suficiente. E se ele decidir ir em frente. Eu sei que ele também pode ser pego. Mas novamente, Pereira se sente bem lutando dessa maneira. Seus quadrinhos, sua cabeça, está em perfeito alcance. E ele apenas meio que força você a atacar. O Huntry precisa ser paciente. Ele precisa ficar do lado de fora da posição. Porque ao ficar do lado de dentro da posição, vai ser como combater fogo com fogo. Espere Alex atacar. Porque é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai colocando uma pressão assim como ele sempre faz. Ele sempre faz isso. Ele não fica dando soco em pânico. Seja mais seletivo com os golpes, Caneo. Eu não vou apostar contra Pereira. Porque ele é muito bom. Ele tem um bom queijo. Mesmo que Khalil acerte algo. Eu ainda acho que Alex tem um bom queijo. Porque ele não corta tanto peso agora. Como ele precisava cortar meus médios. Então eu sinto que ele vai ficar bem ali. É fácil apostar. Não tem como apostar contra Alex Pereira. Eu sei que temos a questão da altitude. Mas mesmo assim, eu não sei como foi o treinamento dele na altitude. Mas Pereira, mesmo cansado, ele ainda se torna muito perigoso. Ele pode ficar mais leão, que é normal. Mas isso não é pânico. Ele apenas está se poupando. Ele não fica se desgastando. Ele não desperdiça tanta energia. Mesmo que ele esteja ali na sua frente. Ele continua colocando um pouco de pressão. E ele vai esperar você cometer um belo erro. E aí ele vai e contra-ataca. É por isso que todos os outros que lutaram contra ele. Ficaram meio estressados durante a luta. Frustrados. Porque ele continua colocando aquela pressão. Ele continua andando para frente. Forçando o oponente a continuar lutando. E esse é o mundo dele. Ele fica calmo. Ele fica tranquilo. Apenas esperando a oportunidade aparecer na sua frente. É isso que ele faz. Ele espera a oportunidade aparecer na frente dele. Para que ele possa contra-atacar. Porque é isso que Alex Pereira faz. Talvez você até consiga pegá-lo primeiro. Essa é a melhor maneira de fazer ele. Com toda certeza. Mas essa é uma luta difícil. Mas eu vou ter que ir com Pereira nessa luta. Eu acho que pode ser um nocaute. Eu vou com Pereira via nocaute. Mas Hurtry, lembrando. Pode conseguir isso. Ele já lutou, se eu não me engano, com outro kickboxing de alto nível. E se saiu bem. Ele acabou nocauteando. E isso pode acontecer outra vez, cara. Eu sei que Pereira, hoje. Ele é um kickboxing de alto nível. É um kickboxing que entende hoje de MMA também. Não apenas kickboxing. Porque no início da carreira dele, ele era apenas um kickboxing. Mas hoje ele é um kickboxing que entende de MMA. Nós vimos ele ficar cada vez melhor. Vimos a sua evolução luta após luta. Ele está mais confortável hoje. Ele se sente bem com os caras ali na frente dele. O que quer que seja. Ele está mais confortável agora. Está cada vez melhor. Eu sou um grande fã de Khalil Huntry. Mas é difícil, cara. Khalil é um cara duro. Mas a aposta mais segura é Pereira. Não dá para apostar contra Alex Pereira. Seguindo o José Aldo. Que vai lutar contra Mário Bautista. Eu sou um grande fã de José Aldo também. A última luta de José Aldo. Ele estava incrível. Estava muito bem. E ele não estava lento. Ele estava se movendo muito bem. Ele foi capaz de superar um garoto jovem famílio. Eu não me importo se as pessoas dizem que ele estava lento. Não estava se movendo muito bem. Eu não concordo com isso. Que ele estava se movendo muito bem. Parecia um jovem. E ele foi capaz de superar aquele jovem famílio. Ele tem uma defesa de quedas muito sólida. E ele está muito bem em pé. Eu acho que os únicos lutadores que conseguiriam ter uma vantagem sobre José Aldo. São os caras de elite. Porque esses garotos que estão começando não vão conseguir parar ele. Ele tem muita experiência. E ele está há muito tempo nesse jogo. Ele está em boa forma. Ele tem um ótimo shape. E ele é um lutador bastante seguro. Ele é um cara que luta de forma muito segura. Ele é um cara muito sólido defensivamente. Com a sua excelente defesa de quedas. E ele simplesmente faz tudo certo. Para não errar. Ele não fica muito afobado. Ele não fica preocupado em acabar logo com a luta. Ele não se desespera. Ele vai com toda a calma. E ele joga de forma muito estratégica. Então, o meu palpite. Eu vou com José Aldo nessa luta. Eu acredito em sua vitória. É uma boa aposta. Eu acredito que pode ser por decisão dos juízes. Mas eu sei que Aldo ainda tem muito mais coisas para oferecer no octógono. Vamos ver se o Mário Bautista está nesse nível. Ou vamos ver também se José Aldo caiu de ritmo desde a sua última luta. Com certeza vai ser uma boa luta. Vai ser interessante. Então eu vou com José Aldo por decisão dos juízes. Mário Bautista está nesse nível.